Eu acho que é uma boa contribuição factual sobre as áreas plásticas em Moçambique. Sobre dois aspectos. O primeiro é que capta o facto de as nossas artes plásticas serem milenares e com diferentes épocas. O segundo é que capta o facto de que as nossas artes plásticas são uma espécie de bricolage, uma espécie de sedimentação, diferentes culturas, diferentes materiais, diferentes perspectivas e até do ponto de vista de iconografia, os simples, enfim, que vamos utilizando ao longo dos tempos, por um lado. Em termos de docência, os estudantes da Faculdade de Artes Plásticas vão ter um instrumento, mas também e sobretudo os professores. Portanto, isto, da maneira que está feita a metodologia, uma série de textos que ilustram, digamos, as diferentes épocas, eu acho que é profundamente didático e espero que se faça em todas as outras modalidades artísticas, com cinema, com literatura, com dança, por aí afora. Eu acho que é interessante nesse sentido. Dá-me dizer que esta será a nossa enciclopédia das artes em Moçambique. Eu acho que este livro é essa bandeira que é necessária para fazer conhecer ao mundo aquilo que é a cultura moçambicana, especificamente as artes plásticas. No meu caso particular, eu fui convidado pelos produtores deste projeto a escrever alguns textos. Foi um grande ato de aprendizagem porque eu tive que investigar um pouco sobre aquilo que os outros pintaram para eu poder escrever. Deu-me prazer porque foi um casamento que existiu entre eu, o escritor, e os pintores. Eu acho que o Moçambique está a ter manifestações artísticas com uma grande qualidade. Eu acho que essa qualidade tem que ser dada a conhecer fora. Mesmo os próprios moçambicanos que estão aqui em Moçambique, que não sabem a riqueza que nós temos aqui em termos da arte. Folheando o catálogo, pelo menos muitos jovens acham de ficar boquiabertos. Nós temos isto aqui no nosso país e este catálogo aqui é um passo gigantesco que nós estamos a dar como moçambicanos para estarmos expostos também ao mundo fora. Eu sei que tenho essa influência de duas mulheres. Uma é a minha mãe, a outra é a mãe dela, que é a minha avó. Acabei o ensino primário, vim para Lourenço Marques e matriculei na Escola Industrial, Mãozinho de Albuquerque, na secção de desenho. E pronto, desenhei até hoje. Não fui para Beras Artes. Por que? Porque foi principalmente em 1974. Epa, a independência chega aí agora. Epa, eu quero sentir a independência. Qual é a diferença entre agora e a independência? O que é que vai trazer? Eu não irei chamar o catálogo, vou chamar-me a lareira. A volta da lareira está todo artista quase aqui. Cada um vai contando a história, repete quantas vezes a mesma história. Isso é o que chama de escultura. É gratificante estar aqui os imbondeiros quase todos e não só, os jovens também. Eu vim de um contexto em que esculpia-se muitos troncos e, portanto, eu queria desviar um bocadinho desta forma de apresentar-se como escultor. Procurei sempre um caminho próprio e acredito que continuo a procurar esse caminho, essa busca de uma certa identidade. De uma forma geral, acredito que o catálogo vai contribuir para aquilo que é o ensino no país. é, para mim, uma grande honra, não é? Para mais um conhecimento das artes, de uma forma geral, um espelho para o exterior. Alguém poderá adquirir ou levar o livro para fora e daí divulgar a cultura moçambicana. Alguém poderá adquirir o livro para a cultura moçambiana. Alguém poderá adquirir a escola de artes visuais, frequentei os quatro anos, terminei com sucesso. Foi quando ganhei a bolsa de estudos para a ex-União Soviética. Voltei cá, dei aulas há alguns anos. Nós os dois, eu e a Elia, fomos professores de arte. E achamos que os jovens, quando acabam de sair das escolas, ficam perdidos como enquadrar-se no mercado. E este espaço podia ser o primeiro espaço que lançasse esses jovens. Este projeto já há muito que pedi, pediamos e vai servir para nós todos. Muitas vezes todos nós queremos saber o que cada um fez, o que é que faz e esses textos que falam de nós são textos que exprimem a alma dos artistas. Eu penso que todos nós aqui estamos bem representados. Fazíamos exposições, fazíamos música, trabalhamos na música, teatro, cerâmica, fazíamos escultura, pintura, gráficas. A maior parte dos artistas que estavam aqui na praça, que faziam arte como óbvio, por exemplo. À noite juntavam-se no clubear. E, entretanto, já participavam em exposições coletivas. De lá para cá, pronto, aquele foi, nunca mais parei. Este livro, isso significa a história, a história das artes em Moçambique. É um documento para as seleções vindouras. É um livro de consulta para muita gente, pode estar nas bibliotecas, nas escolas. É uma lupa das artes, as artes plásticas em Moçambique. Fiz parte da equipe de produção. Ela contribui para a biblioteca, sabe, das mentes do meu povo. E eu beneficiei deste processo de formação académica, então ganhei a bolsa de estudo para continuar os estudos em Cuba. Quando cheguei lá, eles deram uma oportunidade de fazer vários cursos e eu gostei mais da gravura. Há muita dificuldade para adquirir material e, quando se adquire, muitas vezes não tem a qualidade esperada. Sinto-me muito orgulhosa e honrada por fazer parte deste catálogo que envolve 50 artistas moçambicanos de gerações diferentes. Mas o que mais torna o catálogo interessante para mim é a história, é a cronologia, é como surgiu, quando surgiu. Este catálogo para mim é um documento. Está muito consistente, está muito sólido, com nomes e com datas. Então, este é o princípio da história da arte moçambicana, para mim. O artista só se sente realmente vivo quando o seu pensamento, o seu trabalho circula. Então, nesse sentido, acho que me sinto realmente representado e devidamente representado, porque aqui estão dois trabalhos que eu considero muitíssimo importantes no meu percurso artístico. Escolher 50 é uma tarefa muito difícil para a extensão territorial e para o número de artistas que nós temos, mas fica talvez um desafio em fazer um volume 2 de Estados da Alma. Os jovens artistas que estão hoje a viver nas províncias do centro ou do norte de Moçambique e têm também ali, podem compreender através deste livro, que o seu espaço de trabalho, o seu espaço geográfico, é também um espaço de privilégio. Um belíssimo texto de apresentação do próprio livro, que é também praticamente uma tese do doutor Antônio Sopa, que fala sobre toda essa história da arte neste país. Em 1990, vim para Moçambique a dar aula na Escola de Artes Visuais. O ISARC foi criado em 2010, eu entrei até 2016. A partir do primeiro contato com a cultura moçambicana de 1990, a minha obra, meu trabalho como artista deu um giro de 360 graus. Meu trabalho é Moçambique, já não é Cuba. Este catálogo é uma excelentíssima ideia dos ministérios. Tão boas ilustrações, com tão excelentes fotos e tão abrangentes do ponto de vista artístico. Este catálogo mostra que as artes plásticas neste país cresceram. Artistas jovens desta geração que são excelentes e outros que estão a brotar. Isto, do ponto de vista pedagógico, deve ser excelente para as escolas. É um enriquecimento, um enriquecimento muito grande, a nível da formação dos jovens, das futuras gerações. Nasci em Maracuena, em 1931. O meu pai, ele esculpia aqueles pilões cojeiros de pau. Eu penso que o meu dom saiu ali. Então, eu completar 20 anos, eu fui para a África do Sul. Até 1959, eu regressar. Eu venho aqui em 71, em agosto, aqui na cidade. Em 73, consegui fazer uma exposição individual. Nas salas da... Aquelas salas eram da Associação da CUP. 73, 75, independência. O governo entregou-nos o Núcleo da Arte. Éramos três que dirigimos o Núcleo da Arte. Hoje em dia, a minha carreira foi essa. Até hoje, a arte é o nosso caminho e espelho do nosso país. Estou muito feliz e muito satisfeito com a criação deste catálogo. Embora os meus irmãos não existirem nesta terra, mas os nomes estão presentes no catálogo. Assim, os nossos jovens vão conhecer quem são os primeiros artistas moçambicanos. Vai dinamizar aqueles que, hoje em dia, estão a começar a fazer arte. Tem uma formação de mecânico. Eu senti que tinha alguma coisa para fazer, além de estar a lidar com os motores, os olhos, apertar o parafuso. Em 85, quando comecei a esculpir, não havia um formão, não havia nada no mercado que se pudesse comprar. Nas feiragens, não havia nada. E, de fato, nas oficinas, eu fiz a minha primeira ferramenta. Eu comecei a esculpir. Quando o Naftalanga me apresenta o José da Bragança, na altura, Arte de Fusão, como uma promessa, o Bragança diz, coletivamente, ao seu trabalho, vamos fazer uma pequena expulsão da apresentação. A crítica é muito importante. Desperta o artista aquilo que ele próprio não vê. Pois sou um promotor de arte, tenho este espaço de galeria, este catálogo vai me servir como referência, como guião, para dinamizar o meu negócio, para convencer as pessoas que se interessam pelas artes plásticas sobre a importância, o destaque e a validade de um determinado artista. A minha participação neste esplêndido catálogo construiu um privilégio, considero que foi uma bela oportunidade para registrar o meu percurso artístico. Há tantas carências ao nível de obras de referência em todas as áreas, das artes plásticas, às literaturas. Este catálogo traz um outro à pó, que é importante, sobretudo se pensarmos que estamos num terreno vazio, onde não existe constituído um corpo de críticos ou de intelectuais, que acostumem, de forma pública, pensar a arte e discuti-la. Dá uma base, dá uma base referencial, a partir da qual as pessoas podem começar a constituir um olhar um bocadinho mais crítico. Bem, eu vejo este catálogo como um instrumento onde os estudantes, principalmente, das artes, podem recorrer. Temos informação referente às artes plásticas, desde o período colonial até os dias de hoje. Vai servir também como cartão de visita para nós, quando formos a sair daqui para outros países também, para apresentar o que é nosso. E artistas de vários pontos do país. Então, isso, eu acho que é muita valia, não só para os artistas, nos artistas, mas também para os outros estudantes interessados em saber muito mais sobre as artes de Moçambique. Eu acho que este catálogo tem uma grande importância, não só para mim, mas para a minha família e para todos os moçambicanos. E eu fico muito contente por ver que esta obra é levada a cabo por o Ministério da Cultura, o que prova que o Sr. Ministro tem um olhar para as artes plásticas diferente e também por uma entidade bancária poder patrocinar e está disposto a patrocinar. Este trabalho vai significar muito para que primeiro a sociedade moçambicana perceba a alma das artes moçambicanas, a expressão, a dimensão, o arrojo, a timidez dos artistas moçambicanos, não só da geração aqui representada, como também a dimensão artística de um povo. O que é isso? Não há nenhum ponto de se morrião, morrião, morrião. Tchau, tchau.